Começou o vídeo no banheiro do shopping. A Tamiris saindo do banheiro. Tamiris, me espera! Ligue ela va alucinar o elevador. É, se viu, mon cateque. Eu saí ir pra rebolar num cê. Tchú, tchú, querê? Num cê que cê. O que é isso? Não sei. Vamos mandar coisa de jogos. Vamos ver o Oscar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver a água. No banheiro. Calma aí. Minha bunda tá suja, né? Nem tá aparecendo, ó. Não tá mesmo. Ó. Vamos. Mão da Jéssica. Mão da Jéssica. Esse negócio que não chega. Esse negócio que não chega logo. Que saco mesmo, hein? Pelo amor. Anda, vai acabar o vídeo. Não vai dar tempo. Ai, meu Deus. Pronto, pronto, pronto. Calma, calma. Vídeo não acaba, não. Calma, calma, não. Nossa. Mas no elevador. Ai, cheirou ruim. Nossa, por que você tá cheirando esse cheiro? Café, mozinha. Ai, das do elevador. Uh, uh. Este é o baile da Frank. Quase caiu a câmera. Nossa, quando eu tirar foto aqui, né? Nossa, tem que dar uma foto aqui em baixo ainda. Vai, vai, vai. o que? o que? o que? e o que? o que? o que vai levar um macarão? o primeiro pega um pente o que? a pente o que? o que? o que? o que? o que? A gente vai dar uma atitude Gente, é louca lá Ai, vamos te passar Ai, vamos, você tem irmã, vamos